A Lei Maria da Penha se tornou um marco no combate à violência contra a mulher. Foi reconhecida pela ONU como a terceira e mais avançada legislação do mundo no combate à violência doméstica. A lei trata da prevenção, proteção, da assistência à mulher e também prevê punição ao agressor. A primeira delegada a conduzir uma Delegacia de Defesa da Mulher considera a lei um grande avanço. Uma das maiores vitórias que o movimento de mulheres teve no nosso país. É uma lei completa. Ela diz o que? A violência, os tipos de violência, onde a violência acontece, quem comete a violência e fala ainda nas medidas de proteção à mulher. A lei é também uma das mais conhecidas no Brasil. Uma pesquisa do Data Senado revelou que 87% das mulheres entrevistadas conhecem a lei ou pelo menos já ouviram falar dela. Mas, mesmo assim, o Brasil ainda ocupa o quinto lugar no ranking de violência contra a mulher, situação que se agravou durante a pandemia. Segundo dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, o serviço do governo que recebe denúncias de violência doméstica, o Ligue 180, teve um aumento no número de ligações de 35,9% em abril de 2020, em comparação com abril de 2019. O número de feminicídios também aumentou quando comparados os dados de março de 2019 com março de 2020. O aumento foi de 46% em São Paulo, 100% no Acre, 300% no Rio Grande do Norte e 400% em Mato Grosso. A gente sabe que, nesse período de pandemia, a imposição de isolamento social confinou a mulher com seus principais agressores, uma vez que nós sabemos que é no ambiente doméstico e familiar que a mulher mais sofre violências no Brasil. Então, essa realidade fez com que houvesse um aumento da tensão vivida dentro de casa e isso pode, sim, estar gerando um aumento de risco às mulheres. Nos parece que ela está sendo impedida, muitas vezes, até de usar o celular para poder fazer uma denúncia. E estamos aí num paradoxo. Nós sabemos que a violência aumentou, mas, ao mesmo tempo, nas estatísticas, a denúncia da violência diminuiu. Essa psicóloga ressalta que a violência psicológica também merece atenção. Em geral, ela começa de uma forma insípida, com xingamento, com uma brincadeira, em aspas, de mau gosto, com uma exposição pública, com comportamentos que demonstram uma tentativa de controle da companheira. E, quando aquilo se torna um hábito, só violências mais fortes passam, então, a ser ressentidas como violência. Isso nos leva, então, a receber mulheres que nos dizem, mas, doutora, ele não me bateu, ele só me xingou. Doutora, ele não tentou me matar, ele só me deu uma surra. 14 anos, a lei Maria da Penha. E o que é que nós dizemos desses 14 anos? Que não foi feita muita coisa por falta de vontade política. Não foi implementada em todos os estados. E, quando implementada, só sejam apenas as delegacias da mulher. Não é o conjunto todo de prevenção, de reparação e de educação, principalmente educação. A senadora Simone Tebet, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, acredita que é preciso mudar a cultura para se combater, de vez, a violência contra a mulher. Se dependesse de lei, o Brasil seria o país com menos violência à mulher do mundo por ter uma das leis mais eficientes e mais completas, copiada, inclusive, por muitos países. O problema da violência contra a mulher no Brasil e no mundo é um problema cultural que só se combate efetivamente com educação na escola e dentro de casa e num combate severo através de punição. Música Obrigado.